Final de semana reúne a galera Não tá lento, nada, nada Tido retrovisor pra ficar mais chato Nós arranca a placa, chama de primeira Já bate segunda, deixa só no vá Se o puto isso tá milhão É só, é só, é só, é só De lado corte na navalha, arrepiado Mostra, tô de XT na quebrada Juliette na cara pra chama atenção Um bonde todo sem placa Passei nas casinhas pra ver como tá Tá da hora, tá legal Salve, salve rapaziada Para mais um vídeo no canal, certo mano Pra você que é novo no canal, seja bem-vindo Deixa seu like, pode crer rapaziada Se inscreva no canal, botão vermelho, ativa o sininho E tamo junto, rapaz Seguinte mano, tamo aqui no GTS Trazendo mais um vídeozão de vida real pra vocês E no vídeozão de hoje, rapaziada, é o seguinte Tamo com a CB aqui de manobras ainda Certo rapaziada, a bufenta não ficou pronta Ela tá guardada lá dentro de casa Rapaziada, tô deixando a puxada nem aqui fora Mas é o seguinte, eu tô com o gol do parceiro Só vai dar aqui ó, dá pra vocês verem Mais ou menos ali fora Tô com o golzão do parceiro O bagulho é baixo, hein rapaziada O bagulho ali é baixo Tô com o golzão do parceiro E hoje, rapaziada, não vai tá Mano, não vai tá encostando ali Meio que no interior, né mano É na casa de um moleque ali Que eu vi no Face ali Que ele tem umas peças, né mano Que tá faltando aí pra minha moto Que é o corpão de injeção aí da 160 Então não vai tá indo lá buscar, certo rapaziada? Não vai de golzão Porque a CB aqui não dá pra ficar Roletando com ela Dia a dia não, hein rapaziada Já fui nas entregas hoje com ela Já, mano Já trombeu as viaturas Os cara quis parar Eu só que, tá ligado, né rapaziada? Não arrumou nada, certo mano? Então vamos deixar ela de boa aí Mas hoje ainda Ela vai sacar ela pra rua Certo rapaziada? Quando for de noite De madrugada aí Quando ela voltou Das entregas noturnas Eu vou gravar um videozão Como? Já vai ano tudão Com ela na quebrada Certo rapaziada? Pular aqui, né mano? Que o portão aqui é automático Mas não tá funcionando não Mano, a véia falou sim Bora, olha É brincadeira Um bagulho desse Dá atenção no golzão do parceiro Vê se o bagulho tá na maior chave Rapa Tá com um saquezinho O bagulho tá pancado, hein rapaziada? Muito novo, mano E o bagulho, mano Pega com força, hein rapaziada? No chão, hein? Vou falar pra vocês O bagulho é como? Ô Guedes Vambora rapaziada Vamos encostar ali na casa do moleque ali É ali na quebrada dos boyzão Certo? Ainda vai encostar pra lá Vão tá pegando o corpão de gestão Rapaziada Se Deus quiser Nossa senhora Ó, enquadrão que os caras Tá tomando a força tática Rapa Mano Que boqueta Meus parceiros Que boqueta Os mano tomando Mó enquadrão da força tática Olha como que o mano Passou o carro e fica tuído Do lado dos caras Daquele jeitão, mano A minha quebrada aqui Só tem loucura de Meu Deus, mano É que tá moiado Por isso que eu não saquei a sebequina Rapaziada Se é louco Sacar a sebequina Hoje o bagulho é foda Dia de semana O bagulho é louco Aqui na quebrada, hein Rapaziada Os caras sobram Nossa, valei tudo embaralhado aí Mas Tá firmão Vocês entenderam, né Rapaziada Dia de semana O bagulho é louco Aqui na quebrada, hein Vambora Vamos tá puxando lá Pra cara do moleque lá E rapaziada Se Deus quiser, mano Sextona A bufenta já vai tá como? Já vai tá nativa E nós Como que ela vai jogar o corpão? Da 160 Vamos jogar tudo Sistema chicote Da 160 Até a bomba, rapaziada Vai tá jogando tudo nela Certo, mano O corpão vai ficar Tipo da 160 Certo? Aí eu já arrumei Um desmiolado ali Com o parceiro ali, mano Turbaus ainda tá lá Mas eu vou jogar logo Um desmiolado, rapaziada Minha moto não veio Com o escapamento original Mas o parceiro Tem um desmiolado ali E nós vai jogar o desmioladão E vai dar aquela assombrada Com a bufenta Pode crer, rapaziada Então acompanha A traseira ainda tá daquele modelão Certo? A traseira ainda tá daquele modelo brasileiro Que tem que ser Vambora, hein, mano Acompanha, rapa Mano, assiste o videozão Até o final aí Certo, mano? Comenta aí GTA San Andreas Certo, mano? Se vocês comentarem GTA San Andreas Eu não vou parar de trazer, mano Os videozão de GTA San Andreas Porque eu vou ficar sabendo Que vocês gostam, né, mano? Vocês gostam menos Os videozão de San Andreas aí, mano? Comenta aí Hashtag GTA San Andreas Certo, rapaziada? Mano, mal boquete Esse golzão, hein, mano? Esse bague é foda Pra tá andando Mas é isso, rapa Vou encostar ali E quando eu estiver voltando Eu volto a gravar pra vocês E vambora Aí, rapaziada Pegamos o corpão de gestão Já, certo, mano? Tá tudo bem aqui No banco de trás, mano Porque o porta-mala Desse carro É lotado de som, rapaziada Eu nem liguei o som Porque o bague Tá sem pendrive ali Tá ligado? E esse som aqui Não é via bluetooth Meus parceiros O bague é só no cabo auxiliar Ou se não no pendrive Certo, ó? Não é match louco, parque Nós corta aqui, ó Todos os carros Já em bica de novo Que é mal transitão Nossa, a Verona Surfei na nossa frente Aquele jeitão, hein, rapaziada? Vambora, hein, mano? Se tiver gostado dos videozão Eu já vou cortar por aqui Porque todo mundo Tá virando pra lá Se tiver gostado dos videozão Mano, eu quero saber, rapaziada Se os caras ainda Vão estar tomando Em quadro lá Da força tática, rapaziada Nossa, mano Os caras até deitou Um lá no chão, mano O bague foi louco, hein, mano Fala pra vocês O bague foi louco Os caras devem estar Em alguma caminhada Alguma fita Devem estar bigodando Na quebrada, rapaziada Os caras devem estar Acho que estava bigodando E a força logo Pegou eles Ou um ali Estava devendo pra justiça Alguma coisa Sei não, rapaziada Alguma coisa tem Ó Um pouquinho Pegar mesmo, tá Golzão de manobras Daquele jeitão E esse aqui é novo, tá O mano não vende não, hein É difícil pro bichão emprestar Imagina pra vender Diz ele que é Showdown dele, né, rapaziada Vambora Estamos chegando aqui Perto de casa Ó, os mano Tá tomando mais enquadro não É que a viatura Já sumiu dali já, ó Acho que os mano Não sei se foi preso Sei não, rapaziada Vamos ver, né Vamos ver Vamos encostar aqui, ó Caralho Que no caso aqui, ó Golzão Muito novo Certo Pelo Pelo demais Golzão, hein, rapaziada Ó, de marinha, hein, mano Eu ia lançar um carrinho Esse mês aí, mano Mas nem vai dar, rapaziada Porque é o seguinte É... Ah, aconteceu essa caminhada Aí eu bati O mano que eu bati Não quis pagar o bagulho Nossa senhora Meu Deus do céu O mano quis pagar, rapaziada Mas é isso, mano Eu vou tirar aqui o corpo de direção, certo? Mas tarde não vai sacar da quina E é macho, ó Pipo que tá comendo aqui na quebrada, hein Esqueça Vambora, rapaziada O parceiro disse que pode moer a traseira da quina, tá? E isso que ela vai tá fazendo, rapaziada Vamos moer a traseira dela, certo? Se não foi lá na ronda esses dias lá com ela Meu Deus do céu, mano O bagulho não foi como? Daquele jeitão, quentaço E os driftzão Tá saindo, hein Driftzão mais grau, tá? Toma Ah, esqueça, filho Mó tinha dado as boas pra ser bequina, hein Toma Já manda aquele raspão na subida, tá? Vambora, rapaziada É o seguinte Tem que encostar no posto ali pra abastecer, certo? Porque o bagulho tá só no cheiro Vamos passar ali Vamos colocar aqueles trintão Assim pra até cinquentão, rapa Nossa, pensei que era forçona Brancona Todo carro branco Nós pensei que era força ou a spin Tem que ficar ligeiro, hein, par Porque trombar os caras é uma pra baixo De marcha, hein Vambora Toma Ave Maria Que é vivência essa motinha, hein, rapaziada Vai ali, vai abastecer o foguete, ó Passando lá da civil como Ó como que nós passamos Na frente dos caras, rapaziada Na frente da delegacia, né Passando aqui de jeitão, filho Você bequina sem filtro Ave Maria Mas é isso, rapa Vou encostar ali que eu vou abastecer, certo? Já já eu volto com vocês aí Quando a gente vê já O bague abastecido Tudo certinho Eu volto gravar pra vocês aí, certo? Vambora Aí, rapaziada Foguete abastecido, certo? Tamo dando aquela roletada Esse lado daqui é um pouquinho moiado, hein Falar pra vocês Foguete é um pouquinho moiado Tem que dar Na cautela, meus parceiros Olha o manco do olho dos polícios Vou voltar pra quebrada Porque aqui no centro Vocês vão conquitar O movimento Conquitar, rapa O bague tá daquele jeito Muito carro na rua Aí é foda Olha como que não é parado Na frente da delegacia Nossa! Olha quem tá ali Nossa, que parça Será que esse cara vai voltar? Vai nada Grausão na frente da força Na frente da delegacia, rapa Não vai nada, meus parceiros Pensei que hoje ia rolar uma funguinha Mas nem pá, rapaziada Forçando a nem que me atrasse Menorzão daqui, né? Vamos encostar pra casa, certo, mano? Não vai ganhar nada Pensei que ia pegar alguma coisa No outro turninho Mas nem pá, ó Toma Vamos puxar pra casa, hein, rapaziada? É isso Esse é o vídeozão pra aqui Se vocês gostaram Deixa o likezão pra nós, certo? Nossa, deixa aí Deixa a porta do gol Logo aberto, rapa Mas é isso Se vocês gostaram Deixa o like E tamo junto aí Meu Deus do céu Corte É nóis, rapa Tamo junto